Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma pergunta, qual o alimento me faz mal? E como descobrir? Ou poderia dizer, qual o ingrediente que me faz mal? Ou qual comida me faz mal? Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria mais uma vez de fazer um pedido, se você não é inscrito aí no nosso canal aqui do YouTube no Planeta Intestino, clica aí do ladinho, desinscrever-se, é totalmente gratuito, do ladinho tem um sininho, clique para você acionar, esse sininho simboliza que você vai receber de primeira mão, quando tem vídeos novos aqui no canal, você será avisado, certo? E eu também friso que nós não somos patrocinados por laboratório, por medicamento nenhum, por marca nenhuma, nós não vendemos remédio, não vendemos suplementos, não vendemos nenhum tipo de produto aqui, o objetivo nosso do Planeta Intestino, Dr. Fernando Lemos, é trazer informação gratuita, especializada, altamente atualizada, para pessoas que nunca vão ter capacidade de chegar na frente de um especialista, ou por situação financeira, ou porque não tem especialista no seu município, ou mesmo para pessoas que querem ter uma comodidade para ouvir aqui em rede social um especialista falando, para depois ir dirigido no especialista correto, esse é o nosso objetivo. Voltando ao vídeo, as pessoas na clínica privada, onde eu atuo, ou nos hospitais onde trabalho, para fazer avaliações, ou pessoas que eu vou fazer a cirurgia, ou pessoas que vão fazer videocoronoscopia comigo, fazem seguidamente, essa pergunta, doutor, eu estou com essa minha idade e até hoje nunca descobri o que eu como que me faz mal, me dá dicas, me ajuda, e eu respondo assim, você já ouviu falar em Sherlock Holmes, você já ouviu falar em Sherlock Holmes, aquele detetive que juntava pistas, juntava informações para poder chegar, desvendar o mistério, descobrir quem era o assassino, descobrir onde é que foi feito aquele atentado, descobrir aquele resultado, aquela dúvida que todo mundo tinha referente a algum caso, e a maioria me desconhece, eu digo você tem que ser um Sherlock Holmes, você tem que ser um investigador, porém eu vou lhe ajudar com isso, como eu vou lhe ajudar? Eu vou lhe dar conselhos de 90% de alimentos que lhe fazem mal, de acordo com a sua classe, da sua patologia, porém 10% é você que vai ter que descobrir, e eu vou lhe dar conselhos, vamos lá, por exemplo, pessoas que tem síndrome do intestino irritável, tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre isso, assista, pessoas que tem gases retidos, também se junta com essa classe do intestino irritável, também tem um vídeo muito interessante com dicas valiosas para quem tem gases aqui no nosso canal, que diz gases, que desconforto, eu digo assim, eu vou te dar uma dica de alguns alimentos, aqui eu vou citar obviamente apenas alguns, porque não tenho tempo de falar todos aqui nesse vídeo, que fazem mal para 90% das pessoas que tem muitos gases ou intestino irritável, por exemplo, cuidado com a lactose, mesmo eu sempre pedindo para todo mundo intolerância à lactose, intolerância à glúten, para pacientes com problemas de digestão, para quem tem gás no intestino irritável, mesmo que você não seja intolerante à lactose, cuidado, porque a lactose fermenta muito, forma muitos gases, dá desconforto e quem tem intestino irritável vai causar desconforto abdominal. Vagem, repolho e couve, cuidado, refrigerante, grão de feijão, grão da lentilha, milho, pipoca, amendoim, cerveja, cigarro, uva, suco de uva integral, que mesmo sendo saudável, bom para essas pessoas, não é interessante você fazer uso, entendeu? 90% de vocês que estão nessa classe, vai fazer mal esse tipo de alimentos, e apenas alguns, como eu falei, por limitação do tempo eu não posso falar mais. Pessoas com classe D, azia, queimação, refluxo, gastrite, úlcera, dodenite, esofagite, o que você tem que cuidar? Vamos lá, café preto, chá preto, chimarrão, frutas cítricas, limão, abacaxi, laranja, bergamota, vinagre, principalmente em jejum, molho de tomate, esses prontos vermelho, extrato de tomate, todos esses produtos que são vendidos no mercado, você tem que cuidar, o tomate pode, tem que cuidar esses produtos de molho de tomate industrializados e refinados, bebidas de álcool, anti-inflamatório, que não é comida, mas eu gosto de citar também nessa lista de quem tem problema de estômago, as bebidas de álcool, que nós também já citamos aqui, são coisas que você tem que cuidar quem está nessa lista. Pessoas que têm divertículos, cuidado com milho, com pipoca, com amendoim, com canjica, com grãos duros de frutas, que é o grão da uva, do mamão, da goiaba, muito cuidado, que pode você precipitar, você ter crises, muitas coisas que tem na dieta de gases, eu digo também para quem tem divertículos, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, que é a retocolite esterativa, doença de Crohn, eu digo, 90% das populações que tem essa patologia tem que cuidar, com leite, derivados, margarina, queijo, cuidado com goiabada, marmelada, chocolate, cuidado com verduras folhosas, que é couve, que é repolho, que é o brócolis, cuidado com temperos que têm pimenta, pimentão, ketchup, mostarda, orégano, tem um tempero que em alguns lugares não usam, outros usam bastante, chama-se páprica, tudo você tem que cuidar. Pessoas que têm doenças no reto e no ânus, nós temos até um vídeo que diz pimenta causa hemorroidas, que a gente fala sobre os alimentos que deixam as fezes ácidas, que prejudicam pessoas que têm problemas no reto e no ânus, por exemplo, o que causa fezes ácidas? Umas dicas, vamos lá, cafezinho preto, pimentão, pimenta, salame, linguiça, bacon, arisco, sazón, chocolate em excesso, vinagre em excesso, pipoca em excesso, molho de tomate ou alho, ajuda a deixar fezes ácidas se você utilizar em excesso, você está entendendo? Eu citei classes de pessoas com patologias e alimentos, e esses alimentos estão em 90% dos seus problemas, porém, a parte mais importante do vídeo vira agora, não é esse início, você tem que, alimentos que não estão nessa lista, você tem que escrever num papel e você ir anotando as pistas, por exemplo, eu tinha um paciente meu com síndrome do intestino irritável, que eu dei uma lista grande para ele, que eu dou para todos os meus pacientes e eu já tenho impresso listas de alimentos que tem que cuidar de acordo com a patologia que você tem, e eu digo, porém, pode ter alguns que não estão nessa lista, mas é para você fazer mal, porque a nossa medicina, o nosso corpo não é matemática, muitas vezes um mais um não é dois, então tem alguns alimentos nesses 10% que vai fazer mal para você e não vai fazer mal para o outro, por exemplo, eu tinha um paciente que tinha síndrome do intestino irritável e estava em tratamento com vários médicos e especialistas há muito tempo e usava medicamentos bons, cuidava a alimentação e eu expliquei isso, eu falei, faça essas pistas, quando você comer algo e notar que não se sentiu bem, escreva num papel, não guarde na memória, porque a nossa memória é falha, e ele começou a notar, e sabe qual é a conclusão que ele chegou? Que era o óleo de soja ou o óleo de canola que ia na refeição que a secretária da sua casa fazia, que ele fazia o mal, e ele conseguiu anotando tudo, outro paciente meu que tinha problema de doença inflamatória intestinal, também seguiu a lista, mas ele chegou à conclusão que o que ele fazia mal era uma coisa chamada manjericão, um tempero que muitas pessoas usam na comida, que isso aí para a maioria das pessoas não faz mal para quem tem doença inflamatória intestinal, porém para ele, ele descobriu que o manjericão fazia mal, outro paciente meu, que esse me marcou bastante também, um paciente que tinha zia, refluxo, e você cuidava na alimentação e tudo, e ele chegou à conclusão que ele fazia por orientação num cardiologista, uso diário de amêndoa ou de castanhas, e ele foi fazendo essa investigação e descobriu, é isso, porque depois que ele parou com isso, melhorou muito dos seus sintomas, então a dica do vídeo é, aprenda com o seu especialista, quais são os alimentos que fazem mal para a sua classe, para a sua patologia, porém, seja um Sherlock Holmes, vai anotando, no dia, o que eu comi? E quando você se sentir mal, marque esse alimento, e vai fazendo uma lista, muitas vezes não é só um, você vai descobrir dois, três ou quatro, eu tenho para finalizar um outro paciente que tinha doença hemorroidária, de terceiro para quarto grau, que tinha que fazer cirurgia, não quer ainda fazer cirurgia, está empurrando com a barriga o problema, eu já tenho alertado que ele tem que se operar, porém, ele descobriu que dois tipos de alimentos que não estão na lista para fezes ácidas, causam a lactose, olha só que interessante, e a outra coisa é um tempero que usam no feijão, na casaria, chamado louro, está na lista? Não, mas ele descobriu, então você tem que ser muito investigativo, você tem que ter a sua lista, e eu sugiro, comece a anotar num papel e vai fazendo anotações, quando eu comer isso me faz mal, aí você vai conseguir, de maneira correta, chegar quase no 100% e cuidar daqueles alimentos que lhe fazem mal. Eu agradeço a sua atenção, mais uma vez inscreva-se no nosso canal, se quiser dar um ok, um like para nós, também nos ajuda aqui no nosso canal do YouTube, e até o próximo vídeo.